Canal Fábio Mix CDs 100% Paraense Alô DJ Neto Corrêa Vamos começar aqui no Égua do Churrasco Agora o show é com você A carroça da saudade E a gente vai começando desse jeito Bora dançar Quero entender por que razão Tudo acabou A carroça Toda a nossa história Transformada em dor Neto E com o vazio vai existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim E aí, amor? Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Que o amor da minha vida sempre esteve aqui E a galera vai dançando o Égua do Churrasco Quem ouviu as minhas cães Aproveitando a oportunidade para convidar vocês Para hoje, domingão O comentário É a carroça na Via Show na Augusto Monte Negro Começando às 18 horas E até 9 da noite ninguém paga Para curtir Para curtir Ela A carroça A carroça Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma De alguma forma passei O aniversário dos meus presidentes hoje Alô, Top Marques Prepara Aniversário do Cris Da carroça é festa O aniversário do meu presidente careca Dos loucos pela carroça Tudo isso na Via Show O coração está Dividimos confidências E até o Já abraçando o Guigari Que meio safadões da saudade Já estão aqui com a gente também Marcando presença Meu parceiro Éris, a Patrícia Esse casal considerado Perdi a chance Se dizer feliz Eu perdi você Olha o safadão Foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma E a galera da banca do Bunhul Porque você não veste sua roupa e sai DJ Neto Correia Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu sou meu parceiro Cara de apito Aí cara de apito Aqui O meu parceiro é minha mãozinha de galto mecânica Está aqui com a gente também Minha amiga Raquel Vai tá sonhando o pixe com a gente Aí Raquel Aqui Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadinhos Você foi insensível no amor E a minha paciência esgotou Você me percebeu mas já faz tempo que acabou Canta pra mim Ainda aqui é que eu te amo Ainda aqui é que eu te amei E aqui na carroça você vai dançando Chegando E ouvindo as melhores aqui com Neto Corrêa A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Tamo junto hein Eu juro que Obrigado Erickson Obrigado Patrícia Abraço a você Que um sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Aniversário aí do Branson G12 Tá comemorando Aqui Não posso negar que viaja em teu corpo Meu beijo é teu vício Teu cheiro, teu rosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Fala pra mim quem é Que ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar O parceiro Carlos do Sideral Meu diretor da comitiva Que é a Roça é Fessa Tá aqui com a gente E aí Carlinho Cambista Que ela que eu amo não é você Cabelo de fogo Meu parceiro Rogério Gostosão Aí Gostosão Aqui Que é o meu gerente Coruja Que tá caçando ele E aí Coruja Tape Gato Neto Correia O DJ da galera Segura Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Eu te vejo Eu te vejo nos meus sonhos Minha amiga Nath tá aqui com a gente Bora Nath Um abraço a você aqui do Neto Bora Boiú Tudo é o meu que eu sentia O melhor comitivo é que a Roça é festa Sempre Sempre no apoio Aqui Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo O efeito do seu beijo me deixou assim Mas o que vou fazer Se procurar no meu remédio é você Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir A cama Égua Rogério Safadão Já imaginei A gente Num lugar sem sob medida Com uma minha Isso se as roupas não tiver lá na rua já E outro Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem Vem neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Manda 007 Manda 007 Manda 007 Eu já tô pronto Pra matar meu leão A carroça Deus abençoe nós E a nossa correria E aí Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça O bom da vida Tudo isso foi de graça O bom da vida é tudo de graça O bom da vida é tudo de graça O braço e branco japonês E também o Fabrício dos amigos do rock O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé E o caldo serviço Preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Olha o braço aí pra Fernanda, a Jéssica, o Luan E da estrada do Curu Sambar Eles estão aqui É o Grelo Daí meu rosto nas águas sagradas da pira Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café E um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão Neto A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz Bora bem, safadão! Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mer Galera vai curtindo esse som aqui da carroça hoje Do égua do churrasco É só fé, só fé, só fé O parceiro gerente corininha falou Neto Toca de novo! Meu rosto nas águas sagradas da pira Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia A carroça Deus abençoe nós É a nossa cor Égua do churrasco Hoje eu levantei da cama, tomei meu café E um beijo nas crianças Olha o parceiro Braia e o Trindade de Sone É tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O retinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O retinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que... Olha o meu pastor, o Diego Calado tá com a gente também Alô, Igor! Igor, um abraço a você! Tô insistindo em enviar Te mandei embora pensando que ia voltar E você? Você voltou ao ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado É o diretor de Elson Bessa Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Olha o parceiro, cara de apito da Guajenja, hein? Cara de apito! Nós, eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Carroça da saudade A carroça da saudade Carroça da saudade Eu sou maluca Mas eu já nem sei quem sou Só tô começando, hein? Só quero Daqui a pouquinho eu vou botar muita pressão aqui no égua do churrasco Estou me sentindo dançando Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço Não mereço o que você vai Não mereço Eu sou malucação aqui de dar umas saudações azulinas O Remo ganhou de 3 a 0 hoje Em pleno mangueirão, meu irmão Quem é do clube do Remo Joga o bracinho pra cima aí que eu quero ver Quem bota fé que o leão vai subir esse ano aí E agora quem é do Pai Sandu faz barulho aí também, meu irmão Hoje tem cheio Hoje tem Pai Sandu fora de casa Quem bota fé que o papão vai subir também aí É isso, meu amor Não te quero Nunca mais Ana, ele é lexo Cala a boca, cagueta O Rogério gostosão Naquela base Cala a boca, cagueta Dá, bigado Tudo que tem presente eu sou Qualquer coisa separa Safadão quer dormir contigo Vem de falar no teu nome O cara quer que falhe de novo Fora desse céu É doido Eu vejo Mais uma noite estrelada Tava acristecida e te amava E aí no telão aí, meu irmão Agora que eu não me perdoa 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 Uma solidão vai embora Agora que eu não me perdoa Agora que eu não me perdoa E aí no telão aí, meu irmão Eu vou deixar me envolver na ilusão Uma situação No seu lugar Não, eu não me perdoa A vacalhada é sua casa, meu Mais uma decepção Mas dá mais desse falso amor Não, eu não me perdoa Eu abraço a Gucarique, meu parceiro Meu irmãozinho E aí Sapeco já está na área E aí Sapeco Não quero nem mover A fantasia não deve existir Carroça da saudade Não vou permitir ouvir, não quero um amor assim Eu posso ser o cabelo de fogo, falou Neto Esse final de semana eu vou curtir tua turnê, meu irmão Não vou permitir, só vou parar de terça pra quarta Não, eu não quero Eu voltei, mas agora só pra ficar Porque jamais em um momento pude esquecer Vou te dar as estrelas todas do céu Por isso vale tentar amor Ah, teu sorriso é sempre o meu Brasil A carroça Vale tentar amor Ah, a galera da banca do Buiu tá na área Aqui Bora Buiu Ela é o teu olhar Só você tem um bom te iluminar Como o sol e a mais bela luz do luar Vou levar flores brancas pra celebrar Por isso vale tentar amor Ah, teu sorriso é sempre o meu Brasil Vale tentar amor Ah, teu sorriso é sempre o meu Brasil Sintilante, mais bela é o teu olhar Neto Correa DJ Neto Corrêa O que eu preciso te dizer Fala pra mim Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar E a distância cruel O nosso vovão não para de chegar Hoje aqui no Água do Churrasco Pra curtir essa festa Que está sendo incrível Hoje aqui com a carroça Obrigado a cada um de vocês Que hoje nos dão moral Vou vendo as luas buscar você Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Amar você Cada segundo aumenta o querer Te amo Te amo Carroça da saudade Trazendo as top dançantes pra você Carroça da saudade E você E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Sabe que por dentro eu choro Choro por você Não vai brincar de amor Eu brinquei de amor E você Ouviu o cabelo de bom Não vai brincar de amor Não vai brincar de amor Me fez tudo de bom E eu Não estava nem aí Agora sou eu Amigo Tu tá perto E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Sim Passando meu irmãozinho Carlinho de camisa Com a gente aqui Hoje passeando de carroça Alô camisa Sabe que por dentro eu choro Choro por você Todo meu comitinho Vai que a roça é festa Chegando junto também Olha a Júlia tá amando Ela é o Brasilândia Fez tudo de bom Esse que é o Brasilândia Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Eu te amo Eu te amo Eu vi no céu Uma estrela brilhar O Jaque som a comandar O meu e o seu Você vai dançar aqui o DJ do Cota som Já passeando de carroça DJ Tiago toca esta canção Que vai mexer seu coração O luxuoso Jaque som A carroça Eu quero te amar Com a banda Vênus Só que em segredo Ouvir o Jaque som tocar Não tem pra ninguém Eu curto Daqui a pouquinho Muita pressão na carroça Eu quero te amar Eu quero te amar E te conquistar Só que em segredo Ouvindo esse som tocar Não tem pra ninguém Eu curto sem medo Eu e você No amor sem fim A noite inteira Eu vou te amar Essa voz Já conquistou O seu coração Vem curtir Barriere e Ramon No amor sem fim Vem bacana o DJ Paulinho Calado Tá aqui com a gente Oi Calado E a Raquel aí das meninas do PIS Com a gente Aqui Paulinho é Igor Com Barriere e Ramon Eu quero te amar E te conquistar Com você Eu vou ficar Curtir esse som Do amor sem fim Com Barriere e Ramon Bora tocar aqui na carroça Que o DJ Neto As melhores Hoje tem carroça Na viajou Você não pode perder A nossa domingueira Dos carroceiros Vem passear Vem pra carroça Vem fazer o chifrão Neto Não olvida esse dia Que aquele homem ingrato Le afogou DJ DJ Pinho 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 Oi A carroça Eu não quero mais Cansei de chorar E aí Se eu te amarei Foi sem pensar Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoa E perdoa Eu te preciso Nossa história não E se preciso for Neto Sim Se preciso for Eu vou dar Não adianta Minha dor Não vai passar Mas meu amor Você que errei Agora você vai saber O que eu passei E bota lá pra cima DJ DJ Neto Bota pra girar 3 2 1 Vem pra carroça Vem fazer o chifrão Se você quer Então vai Porque atrás Paulinha das Luxuões Não mudou Juro não te quero mais Porque me magoou Mas E aí Paulinha Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi Nascente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Se você quer Então vai Vem atrás Não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi Nascente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Meteoro Incomparável Do Pará Meteoro Meteoro Só você vai me tocar Meteoro Ela tá te chamando Eu tô na carroça Na saudade Pra dançar Meu amor Eu tô na carroça Na saudade Pra dançar Pra dançar Eu tô na carroça Na saudade, pra dançar Meu amor, eu tô na carroça Na saudade, pra dançar A festa não para, os melhores sucessos Tá tudo lotado, já explodiu É ela que vem, a dona da noite E a carroça é demais Ei, vem pra carroça Vem fazer o chifrão No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará Bora tocar o baile pra galera Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou, não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de E a gente vai chegando junto aqui no Égua do Churrasco, Curuçamba Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Quem é safadão sempre vai ser Não vou mudar Os meus safadões da saudade estão comigo, obrigado Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou, não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esse abração, mas já é então, Curuja Tá com a gente Tá passeando de carroça, hein? Tá passeando de carroça, hein? Tá gostosão com a gente também, por aí Hoje eu sou Carlinho Cambissa E o cabelo de fogo Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida Bora só pecar, saudade Não vou mudar Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vem matar, vem Vou matar minha sede Aqui Embala nos seus braços Faça-me sonhar A carroça Me leva pro seu colo Pode me eninar A carroça da saudade Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo e hora A escolha é sua Te ama muito Falou em noite e lua Vem, vem dançar Vem dançar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Meu querido, o Didier Sapeco Tá com a gente por aqui Aí, Sapeco Você é meu preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo e hora A escolha é sua Te ama muito Sol em noite e lua Vem, te atraio com meus olhos Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido Quando eu partir Não quero ver Você chorar O nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar Carroça da saudade Levo você No meu pensamento A dona da noite Meu desejo de logo voltar Como lembrança Me dê um sorriso Pra me acompanhar E eu Guarde em seu peito Os nossos momentos De felicidade O amor é forte Vence barreiras Supera a saudade Nem vejo a hora De estar novamente De regresso Aos braços seus Voltarei Para sempre Jamar direi Adeus Eu só queria Ter você pra mim É a saudade, Neto É a saudade É a saudade Como você é Vem dançar Não importa o que os outros irão dizer Eu quero você Pra minha mulher Neto Correia Eu sei da Um abraço Meu parceiro diretor Cid Ele tá com a gente Aí Cid Ele Que você Arrou Pra sobreviver Nada me importa Eu já Bora tocar o baile Aqui na carroça Tudo isso eu sei Eu amo Eu amo você Ah Queria estar contigo Olha o parceiro B2 A Marcela Nayara Eu consigo E o Henrique Do Ego do Churrasco Estão aqui junto com o Anderson Todo mundo junto E o ensinar E fazer os teus desejos Cobrir-te com meus beijos E ser muito feliz Vem amor Vem ver como estou Vem depressa Vem correndo De saudades Estou morrendo Saudade Tanto tempo Já se passou E a minha vida Ainda não mudou Acaba De aumentar O meu amor Eu já tentei Já tentei me convencer Que não devo amar você Já fiz De tudo Pra te esquecer Mesmo assim Te imploro amor Volte logo Por favor Vem Bora Neto Capricha pro Curuçamba A carroça da saudade Meu bem Deixa eu te beijar E o que que tu quer amor? Eu só quero amar Giozinho Carroça FS Mais uma vez Isso safadão Tô gostando de ver Trabalha direitinho Que eu corto o CD Sempre só nos dois Porque tenho algo especial pra lhe dar Tesouro de amor E me vai encontrar Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Fábio Mix CDs do Pará Te quero demais Um abraço pra você Meu garoto Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Galera da Banca do Buiú Te quero demais Porque tenho algo especial pra lhe dar Tesouro de amor E me vai encontrar Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Vem pro show da Carroça da Saudade Carroça da Saudade Deixa vai Deixa eu te gamar Só um pouquinho Dá, obrigada Eu sou um gato Vou por carinho E ele carente Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Quilo, quilo Bora dançar Curuçamba Quebra esse gelo Aristocrata Deixa eu abraçar toda a minha produção Dando comigo aqui Sobre abraço Bora minha equipe Pau e água E aí cabeludo Alô Juninho Prepara o HD Juninho Só semana não passa Em março dos novas Se a cama quebrou Se a cama quebrar Bora pro chão Também é bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Quanto está morando em meu quintal Oh meu amor Volte correndo É saudade, Neto Um sonhador Na vida vou vivendo Sozinho Saudade 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 Toda minha vida Esperei você chegar E a decepção Era não ver você voltar Pra quem? Pra mim Mas por favor Meu amigo a Brenda Negona Com a gente Aí Brenda Abraço a você aqui do Neto Não tem nada com isso É bem melhor você dizer Mas Olha quem está na área Eu preciso só saber Eu te juro eu não minto Que a vida é nada sem você Não consigo conter o meu desejo De amar e ganhar o seu DJ Neto Correia Tanto tempo eu te espero É você que eu tanto quero Meu amor Arrepia, arrepia Porque aqui é a carroça Eu não tenho ninguém Estou sozinho Amadurado está Meu coração E o que você quer Quero dar-te meus carinhos Quero ter seu sorriso Oh, vem Querida me dar O seu amor E hoje tudo que eu quero Eu só quero amar você E me fazer feliz Viver os sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Já teve um outro alguém Nosso amor será perfeito Eu te amo, meu bem Quero te amar e sempre Não enxergo muito daqui Segundo Quero te amar Sempre viver com você E hoje eu quero Eu só quero amar você E me fazer Viver os sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você O quadrado está na área E aí, quadrado Super abraço, garoto Nosso amor será perfeito Eu te amo, meu bem Quero te amar e sempre Viver com você Vamos lá, Neto Eu ontem fui Encontrar com meu bem Eu ontem fui rever O meu amor A carroça da saudade O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Pra ser meu amor O passado é o Carlos Sideral O meu diretor está na área Eu ontem fui Encontrar com meu bem O meu amor Fábio Mix CD O meu amor O meu amor O seu amor está escondido Debaixo do chifre Acho que ele está medindo O tempo passou Onde passou no Braia Trindade Da com a gente Lá de Sônia Do Marajor Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Não sei porquê Não sei porquê Ela com o outro foi casal Se eu sou o homem Que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica contigo E ela casou Ela casou Porque de tudo E o que que ele tem Que os safadores não tem Carro, casa e dinheiro E o Pix também Égua Não casou comigo Esse cabelo de boneca Porque eu nada tenho Coragina! Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer A carroça Quando as estrelas No céu despontam O boaceno DJ Sapeco tá na área Que a lua Eu quis pra você E então eu sei Daqui a boquinha Aquela pressão de leve Na galera E o luar Aquelas marcantes Bem lá em cima Bem lá pra cima Daqui a boquinha E raiar no meu coração E então eu serei Amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Eu quero Um abraço apertador Quero tanto um beijinho seu E o calor do seu corpo A carroça da saudade Eu quero Um amor com ternura Quero muitos carinhos seus Toda sua doção E eu quero Só você Quero você Para sempre Comigo Amor Chama a nossa Mestre do João Vocês estão aqui Com a gente É a mais linda Vem Mestre do João Pra mim E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você Meu bem É tão ruim Você é tudo aquilo Que sonhei Só você É tudo o que eu preciso Pra sobreviver Contigo minha vida Vai ser só prazer Pois nada faz sentido Sem você Não sei porque Nosso amor Ficou assim A carroça A gente vive brigando Sem razão Bora recordar Do que eu falo Você não acredita Em mais nada Nada, nada E diz que eu sou um esnope E eu tenho outro alguém Diz pra mim Diz pra mim O que é que eu faço Pra você Confir e ver Que eu gosto Tanto, tanto É de você Coraça, Beco Obrigado pela cortesia Meu irmãozinho Aqui Como pode ser Compasso Se errar Foi sem querer Agora girando 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 Me dá um beijo Na boca Com sabor De hortelã Sem rosca No meu corpo E deixa A marca Do batom Me joga E me sacou Que faz O que você quiser Que a gente O Biu Também Tá com a gente Aí é o Biu Porque Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver Pra te amar O quarto está na perubra Tem champanhe E o gelo Tá tudo preparado Preparei com carinho Tudo pra lhe agra E aqui na carroça, Neto Tem música suave São as melhores As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Vem dançar Fiz um mundo de sonhos Pra te amar O Boceno Leo E a Alessandra Cachabaja Tudo está preparado Obrigado pela presença Hoje aqui na carroça, hein? Pra vocês Obrigado de verdade, meus amigos Sejam bem-vindos Sempre Aqui O coração está acelerado Cadê o garçom? Cadê o garçom? O coração está tremendo De vontade De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Se eu pudesse Eu chegaria mais santo Para prestigiar Seu enterro Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até perder o meu emprego E você? Mas você também podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora O meu canto Outra data Pra poder se enterrar Você pode até Você pode até nem achar decente Minha ausência na missa De corpo presente Se eu tivesse pelo menos Galera Galera da banca Galera da banca do Biu Galera da banca do Biu Galera da banca do Biu Com a gente Super abraço Outra hora Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora O meu canto Outra data Pra poder se enterrar Se essa porra Porém fosse de manhã Eu iria a esse ato De piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui Me divertir no velório Mas você também podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora O meu canto Outra data Pra poder se enterrar Bora machucar os corações um pouquinho Só um pouquinho Amor O meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca De abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Toda a galera do Banca do Bigo Com a gente por aqui Muito obrigado pelo carinho Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar DJ Neto Correia O DJ da galera Júnior Lima E Kanye Bora dançar com o seu bar Amor O meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Ontem jurei Que não ia lhe lembrar É impossível não pensar Mas não serei O mesmo sem te contar Estou tentando A carroça Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Sabe quando estou do seu ladinho Quero te fazer carinho Não consigo me Meu gerenteu coruja A paixão Aí coruja Comigo não sei ser Mas teu amigo Tá só de boa Vem me Ele tá caçando Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando Anderson safadão tá quieto Você Se ficar bonzinho Eu corto o CD Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Uma trecha ontem, Aneto Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor é lindo E as minhas luxuosas Já lembrando Aqui na carroça A carroça Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escura E ninguém Ninguém sabe o que o amanhã O amanhã nos reserva O futuro só pertence a Deus, meu irmão Pra você, amor Quero abrir todas as portas da minha alma E o que é que você quer? Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Quero você Quero você Mas se não der hoje Quem sabe amanhã Aquele setzão especial direto Aqui do Curuçambá Égua do Churrasco Vai relembrando Quem sabe amanhã A carroça Da saudade Tem dias que eu acordo Pensando em você Em fração de segundos Vejo o mundo Desambar Bora meu parceiro Jardim Sapeco E aí que cai a ficha Que eu não vou O braço em Bratati também Da com a gente A Paulina Aí das luxuosas Aqui, aqui Aqui Na carroça da saudade Tem gente que tem cheiro De rosa de avelã Tem o perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza De um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra que, Neto? Pra te ter aqui E o que é que eu faço? Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua O parceiro boca de bode Tá na área, safadão E tudo que você quiser E se você quiser Te dou na sua Tá voltando a padaria Carroça da saudade A tecnologia mais moderna Do planeta Aqui Pra você Naquele dia Que me viu Batindo Eu prometi pra você Que voltaria Vai Mamute, show! Eu fui buscar meus sonhos No garimbo Vai Mamute, essa música Eu só lembro Lá das defas Já tinha decidido Ficar rico Pra te envolver Eu não vi trazer Todas as riquezas E colocar em você Pra te convencer Aprendi a falar inglês I love you, mate Vou te dizer Você é o meu ouro negro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada Você é o meu ouro negro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada Carroça da saudade Trazendo as top dançantes Pra você Neto Correa O que que tu quer? Quero encontrar você No baile da saudade Daquele jeitinho gostoso Que só você sabe Os corpos esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho E volta, e volta, e volta Volta Eu te juro que dançar colado Com você é bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer No baile da saudade Tô louca pra dançar Tô sempre na expectativa De te encontrar Volta Volta Eu te juro que dançar colado Com você é bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Volta Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer Banda Megati, a marca do sucesso! A carroça Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Liga Liga Como é que é? Jogo frágil Olha quem tá na área aí, safadão! O Motora Luiz Tá careta hoje, tá careta! Agora eu tento ser Que eu já fui Jogo frágil É isso, Amorai! Que ela me envolveu Cadê meu parceiro Carlos? Ele ainda tá por aí comigo ainda O que eu já fui Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós O teu calor é fogo que acende pogueiras em mim Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada O teu sol derrete minha resistência Vem dançar Beijo o desejo do amante No corpo do amado Por ti Sou por sempre carícia Tô esquecendo que hoje, domingo, vamos estar na Via Show Antiga metrópole, na Augusta, Monte Negro Hoje tem carroça na Via Show de volta E você não pode perder de jeito nenhum Começando às 18 horas A participação aí do Didier Eduardo E mais um aniversário Do mesmo presidente O teu calor é fogo que acende pogueiras em mim Moro em teu corpo O que me faz dizer sim Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada O teu sol derrete minha resistência Beijo o desejo do amante No corpo do amado Por ti Sou por sempre carícia Beijo o desejo do amante Mas já tá aqui do comando, uma bombinha No corpo do amado Eu acho que aquela bombinha de asma, né? Sou por sempre carícia Coragem nas batidas Você já ouviu falar, desta minha canção A minha história eu vou lhe contar Eu tenho uma garota que é um avião Mas ela resolveu me abandonar Foi no final de tarde, domingo de verão Quando eu conquistei seu coração Você vestida jeans, pra mim não te ligaram Batendo aquele barro informal E nos olhos verdes era uma tentação Eu deixo tanto com meu coração Um corpo de princesa só anda sensual A vida levantar o meu astral Você pode até gostar de um rapaz Que ele der amor e muito mais Pode ser então Um outro cabinudo O mesmo ladrão de coração Um ator principal Ou mesmo um papudinho Pode ver que eu não estou Carroça da saudade Oh meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh meu amor Não pense que eu estou na solidão Oh meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh meu amor Não pense que eu estou na solidão Uma mulher Um sonho Aqui Na carroça da saudade Ela chega toda lindona Ela vinha De dentro do mar Vinha de longe Cansada Talvez Bora pro DJ Sapego tem as manhas aí Com um sorriso brilhante Não tenho a noite Para conversar A carroça da saudade Quebrando todas as barreiras E trazendo o que há de melhor No mundo digital Pra você, seguidor Ah, como é lindo O cantar da sereia Quando é noite de lua Sua parte lua Deita pra distância Com um sorriso brilhante Não tenho amante Para conversar E vai dançando Vai dançando Vai dançando Gira mais uma A maior e melhor estrutura de saudade De todo o planeta Carroça da saudade Tecnologia E profissionalismo Ao seu dispor O animal em alta definição Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você E ela já tá cansada Está cansada De saber Que eu te amo Meu parceiro, meu irmãozinho De Igo Calado E aí, Calado É tão grande Minha paixão Meu desejo de te amar Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sou louco Dá-lhe bem, safadões A saudade Cabelo de fogo, Rogério Seu sabor Anderson, safadão É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Detona, né? Vai! Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Segura! O parceiro Quadrado Tá com a gente aí, Quadrado Me realizar Abraço a você, garoto Meu sonho Meu sonho De viver Galera da banca do Bill Tá com a gente também Por aqui, recordando Ser sempre real Nós estamos Sempre acordar Nós estamos Por ti eu vou Aos limites E as minhas luxuosas, safadão! Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Muito legal Paixão de um mortal Vai começar a subir Essa adenalina, meu irmão Dili! Eu vou lhe contar Uma história Uma menina Que eu tinha Que adorava jereca Vem dançar Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela só não jereca E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria jereca E? E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jereca E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem E vai Acho que marcaram DJ Neto! Eu posso ir Eu posso ir Meu irmãozinho Marinaldo Pop Brega Está aqui com a gente Aqui Vale o Marinaldo Eu posso ir Eu posso ir Eu posso ir E vai E vai E vai E vai E vai Eu posso ir Eu posso ir E vai E vai E vai E vai E a minha enfermeira Larissa chegando agora pra curtir Meu parceiro, meu irmãozinho Pablo Coutinho já tá passeando de carroça também Dança e dança e sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Nosso motora Luiz das Fronteiras O brega da zorra é muito fácil de dançar Eu disse dança e dança e sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Olha o Brasilândia metendo ficha, meu irmão Sem ciúme, Júlio, sem ciúme, Júlio Hoje eu te canto a falar sério Vamos falar sério Voila! One, two, three, four Dance coladinho, dança e solta, dança e solta Four, three, two, one E o DJ Neto? A galera já é fã One, two, three, four Dance coladinho, dança e solta, dança e solta Four, three, two, one Do brega da zorra, a galera já é fã Tá entrando Devagar, mas tu tá entrando Mano! Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Um abraço aí pro meu amigo Rony tá aqui com a gente, a primeira dama, a Karina Lopes Faço de aqui Super abraço aqui do Neto Corrêa Sejam bem-vindos Bora que a gente vai começar a esquentar tudo O brega da zorra é muito fácil de dançar Fala sério Vamos para o Velbe Também aqui a Armin e o casal Metralha da carroça Bora ginar, bora ginar Gina, 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 gina Eu tenho medo deste sonho acabar Você é fogo, céu, a terra e o mar É muito amor É tanto amor Me invadindo o meu ser Venha com seu beijo Vem dançar Me envolver Carroça da saudade Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você O teu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar O meu gerente coruio Incendeia tudo E a pressão vai aumentar Eu quero que você Eu quero que você Me tire agora pra dançar Porque o trem não vai arrasar Ele é o mais gostoso Em todo o estado do Pará Ele é o show de sol Do Tupinambá E na época, Coruja Não há mais famoso Não há mais charmoso Porque o Tupinambá É tão generoso Tominho É tão carinhoso DJ do meu Pará Vem dançar O passarinho O Carlos do Sideral Alô, Carlos Ainda tá por aí, meu irmãozinho Obrigado pela visita Hoje aqui na carroça Tamo junto Oh, 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 o fim da mar Oh, 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 oh Um show de som A evolução do som E a minha grande amiga e empresária Fabíola já tá na área Alô, Fabíola, está? Já passeando de carroça também Ah, quando eu te vejo Vem um calor me sufocar Senti teu corpo inteiro Ouvi sua voz de ter prazer Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo e o Itamarati E a adrenalina vai subir Espero, baby Vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o tragação, o campeão É o tragação, o campeão É o tragação Vem dançar Contra do som É o campeão Vem dançar Contra do som É o campeão É o campeão Vem dançar Contra do som É o campeão É o campeão Vem dançar Contra do som É o campeão É o campeão E os melhores DJ Neto vai detonando Vamos botar pressão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Pressão E a galera do leão Bate na palma da mão Só quem é do leão Joga o braço e o braço E me bate na palma da mão Bate na palma Quem é do Pai Sandu aí também Bora girando DJ Neto Gira, gira, gira Bora Fabiola e Star Taca, taca, taca Puga na cueca Taca, taca, puga na cueca Taca, 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 taca Vem me aquecer, vem me encher de amor Os passos na escada Deixa de prazer Meu corpo no meu, meu corpo no seu, minha cor marrom Precife, venha sempre negro Na época do Tapera Drinks, hein? Alô Pablo Ferrari Ela cantava Precife, venha sempre negro Alô meu, precibe, príncipe negro Um basaga, um basaga se cagou Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Na festa do jacaré A festa super lotada Todo mundo agarrado Dançando tecnobrega Fazendo seu caqueado Era um empurro, empurro Um bate-bunda com bunda A festa tava legal Ninguém parava de dançar Logo eu fui me dar mal A festa do jacaré E faltou uma gustava na minha praia Curtindo a nova onda Indo a favor da maré Com uma linda mulher E me veio um cidadão Parecia uma carreta Dançando que nem tem medo Na festa do jacaré Ele pisou no meu pé E que tal se a gente fizer assim agora pra você A carroça da saudade O DJ da galera DJ Neto Correia Competência no mais alto nível Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar Uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer E hoje o nosso domingo é na Via Show, gente Hoje tem carroça de volta na Via Show Você não pode perder É o domingo dos carroceiros Começando seis da tarde Eu te usei Eu te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Me bota lá pra cima, DJ Neto! Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer E as mulheres vão cantar Passe e vou Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar E haja paciência Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo Pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale 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 Pelo amor de Deus me fale